E aí pessoal, tudo certinho? Esse é o L.A.M. chegando mais uma vez a sua casa, onde quer que você esteja, né? Eu sou a Gerli Andros, aqui com a Rê Andrade, da Oi Moça. Oi! Agora a gente vai pra abertura do canal. Enquanto isso, você já pode o que? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações pra não perder nada que for postado. E é claro, preparando papel e caneta, porque hoje é dia de mais indicações. Bora pra abertura! Agora sim, primeiro filme de hoje. Ver Minuten, ou 4 Minutos. Filme do ano de 2006, de origem alemã, que traz a interpretação maravilhosa das atrizes Hanna Hexprunger, que interpreta Jenny. E Mônica Bleytrell, que faz o papel da Senhora Kruger. Jenny é uma jovem que foi presa, por ter matado uma pessoa e não ter demonstrado o menor remorso com seu ato cruel. A Senhora Kruger é uma idosa pianista que ensina presidiárias. Sentindo-se ameaçada em não poder continuar fazendo seu trabalho, ela segura com todas as forças a possibilidade de usar uma das detentas para uma apresentação de piano e mostrar ao mundo que as pessoas podem sim mudar. Porém, a escolhida é Jenny, que não facilitará em nada a vida da Senhora Kruger, por ser interpestiva, imprevisível e, sem dúvida alguma, violenta. Mesmo assim, as duas acabam tendo uma ligação especial, na qual a música e o talento de ambas acabam criando uma oportunidade única para elas. De um lado, uma detenta sem limites nas palavras e ações, do outro, uma professora de poucas palavras. O que as une? A paixão pela música. O filme é de quase duas horas de duração, típico filme alemão que sempre busca memórias do passado. É um ótimo filme para quem gosta de gêneros dramáticos e clássicos. É mais indicado por uma escrita, que acabei assistindo, mas já garanto, não tem um romance lésbico. No decorrer da história e amizade criada entre a professora e a aluna, a história do passado de um amor insuperável pela Senhora Kruger acaba sendo revelada em um momento de dor e angústia. Ponto. Ao assistir o filme, você vai entender melhor a história e onde o enredo vai. Se vale a pena, sim. Como falei, um filme clássico, mas que consegue lhe prender na história. Em quatro minutos, você pode encontrar Perdido lá na Netflix ou aqui mesmo no YouTube. Assiste e depois comenta o que achou dele, ok? Só mais uma nota básica. Não vou considerar um filme exatamente lésbico, pois como falei, não traz um romance lésbico no centro. Mas por trazer uma narrativa da história de duas mulheres do passado que sofreram muito decorrente de fatos horríveis que ocorreram na Alemanha, ele entra na lista de mais ou menos filme com temática lésbica. Mas se você discorda, só comenta aí embaixo. E o último filme é o último filme. O filme de hoje é My First Summer, o meu primeiro verão. Filme de apenas uma hora e 18 minutos de duração. Leve, simples, mas interessantíssimo do ano de 2019. É aquele tipo de filme que você vai se questionar se vale ou não a pena ir até o fim. Porém, se for curiosa como eu, com certeza irá. O filme conta a história de duas adolescentes que se conhecem de uma forma totalmente estranha. Grace tem 17 anos. Mora com sua mãe e seu padrasto. E você percebe que ela não tem uma boa relação com ambos assim que começa o filme. Claudia, de 16 anos de idade, é uma jovem misteriosa que cresceu isolada do mundo exterior, onde sua mãe ensinou que não valia a pena estar no meio das pessoas, nem ultrapassar os limites da redondeza onde morava. E assim, ela se limitou a viver mesmo após a morte de sua mãe. Em um certo dia, de forma inesperada, Claudia fica surpresa após Grace aparecer no jardim onde ela mora de forma animada e foge rapidamente. Porém, Grace curiosa, no outro dia, volta ao local em busca de encontrar Claudia. E é a partir daí que começam a ter uma amizade de confiança e sentimentos confusos. Aos poucos, Grace tenta mostrar para Claudia que existe um mundo além daquele que sua mãe deixou para ela, e que ao ultrapassar o limite de onde morava, poderia se socializar, conhecer outras pessoas, e que nem todo mundo era tão ruim assim quanto parecia. Além de tentar estar o tempo todo ao lado de Claudia, Grace precisa despistar sempre alguns detetives, que ficam em busca de Claudia por nunca terem encontrado após a morte de sua mãe. Tem muito drama, mas o bacana do filme é que ele gira em torno somente das duas, a amizade, a confiança, a paixão que surge entre ambas. Será que Grace conseguirá por muito tempo esconder de todos o que faz todos os dias sumindo? Será que Claudia conseguirá se abrir para um novo mundo? Grace que não tem uma boa relação com seus pais. Claudia que por anos viveu em um mundo criado egoisticamente por sua mãe, com medo de contato com tudo que a tirasse de sua caixinha. Vantagem para as duas com essa amizade, é que uma encontrou na outra apoio, amor e uma complementação que estava faltando na vida delas. Será que essa amizade e amor será ameaçada? Filme leve, bem centrado na história, e acho que se tornou bem gostoso de assistir. Quanto ao final, gosto é gosto. Eu entendi, porém, e você? O que você achou? Se você já assistiu, claro. Comenta aí. E aí, conseguiu anotar tudo certinho? Olha aí, anota direitinho. Já sabe, dúvidas, sugestões, pedidos de vídeo, o e-mail está sempre aqui na descrição do vídeo. No mais era isso, beijão, beijo meu, beijo da re, beijo da re. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho